Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 17 de agosto, neste mês vocacional, nesta terceira semana, estamos celebrando a vida religiosa consagrada, tanto masculina como feminina, como nós já dissemos desde o início, domingo passado, que a igreja vem celebrando essa nobre vocação. E nós vamos meditando no Evangelista Mateus, ainda no capítulo 19, os versículos de 23 a 30. Jesus disse aos discípulos, em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Jesus respondeu, em verdade, em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de assentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá uma herança à vida eterna. Caros irmãos e irmãs, Jesus hoje proclama que é difícil para uma pessoa rica entrar, no reino dos céus, é uma afirmação que merece ser bem compreendida. Uma interpretação literal é altamente perigosa. A riqueza condenada por Jesus não é a material, na verdade, pode ser até um instrumento de grande salvação para a pessoa. A riqueza que nos envia a perdição na vida e depois na morte é a que nos faz substituir Deus por ela. Quando os bens materiais deste mundo tornam e tomam o lugar de Deus, quando pensamos que nossa vida provém de nossas riquezas, para os idólatras e os ímpios não há salvação. São eles que excluem Deus de seus corações. No pensamento destas pessoas, não há mais lugar para a verdade, a justiça, a misericórdia, a compaixão, a esmola, o amor verdadeiro para com o outro ser humano. Deus é a fonte, a nascente, o começo e o fim da nossa vida. Quando a fonte, a nascente, o início ou o fim da vida se tornam riquezas, então já estamos na morte da nossa alma. Da inteligência do espírito, dos sentimentos do coração, esta morte, enquanto se está no corpo, se transformará em morte eterna. Se Deus foi excluído durante esta vida, também será excluído depois na morte. Se a riqueza era nosso Deus aqui na terra, será depois também na vida eterna. Mas a riqueza não pode nos dar a vida eterna. A possibilidade de um rico ser salvo é afastar de sua confiança na sua riqueza material. É renovar a confiança apenas em Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, viver a caridade, o amor, a providência divina. E Deus é a nossa vida aqui na terra e também lá no céu. No tempo e na eternidade está nossa vida. Quando você entrar nesta conversão, os bens da terra se tornam instantaneamente em ferramentas para amar mais e eles não são mais essenciais para a nossa vida. Porque a vida não é dos bens materiais. A idolatria é o veneno mortal para todo ser humano. A riqueza é a verdadeira idolatria quando ocupa o lugar de Deus em nossa vida. No entanto, esta é uma idolatria estúpida, sem sentido. O ímpio ou os ímpios, para eles isso é uma perversidade. A pobreza também pode ser uma grande idolatria do ser humano. É verdadeira idolatria quando nós não aceitamos a pobreza e partimos para a impiedade e as transgressões dos mandamentos. É quando nós queremos tirar e tirar Deus do contexto da nossa pobreza. Ou seja, vivemos amargurados, revoltados, por não possuir aquilo que desejamos. E é justamente isso. Nós amamos demais e amadamente a nossa vida. E nós queremos e confiamos nesse Deus misericordioso é quando nós confiamos de fato na sua promessa salvadora. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse mês vocacional na igreja. E a igreja nos convida justamente a refletir nesse evangelho de hoje. Justamente porque a sociedade nos tempos atuais vive uma dicotomia. O avanço das informações, da tecnologia, nós achamos que com isso nós podemos tudo, alcançar tudo, principalmente para os mais jovens. Quando na realidade nós precisamos refletir é justamente no que Jesus acabou de nos dizer, né? Onde está nosso coração se ele está apegado a esses bens materiais que nós de fato precisamos dele para viver. Mas precisamos também refletir na misericórdia de Deus, na sua bondade, que está muito além, muito além dessa realidade que vivemos. Então vamos procurar nesse mês vocacional, cada qual na sua vocação. Nós já vivemos a vocação ao sacerdócio, vivemos a vocação ao dom da paternidade. A semana passada refletíamos na vocação da vida familiar. Famílias estas que padecem de tantas dificuldades para viver o amor, o perdão, a fraternidade entre seus membros. E é por isso que viver vocação, que é um chamado de Deus, precisamos estar em sintonia sempre com a palavra de Deus. Perguntamos, como estamos vivendo o dom que Deus nos confiou? Será que estamos sendo como esse jovem do evangelho de hoje? Que pensava em seguir Jesus, mas os bens materiais falaram mais alto do que o seu desejo? Então, irmãos e irmãs, mesmo em meio à pandemia que estamos vivendo, mesmo sentindo as dificuldades de praticar nossa fé na comunidade, vamos prosseguir orando, confiando em Deus e pedindo a Ele, nossos irmãos atingidos pelo Covid, pelos que sofrem de várias enfermidades, os profissionais de saúde, para que tenham essa força de ajudar nossos irmãos a adquirir o dom da saúde. Por tudo isso, confiamos em Deus e pedimos que abençoe a cada um de nós. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.